Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um pro... Peraí que tá me ligando aqui. Alô, se eu não gostaria de assinar o nosso novo plano pra assinatura... Não, não quero uma nova linha telefônica. Mas tem muito benefício... Não, não quero um novo plano de internet. Certeza, senhor, é porque... Não, eu não quero o cartão black do banco, não. Não, eu também não quero uma TV por assinatura nova. Ah, tu tá manucu então, senhor? Não, eu também não quero fazer parte do clube de natação. Vai se fudendo. Ninguém aguenta mais receber mensagem, receber ligação de telemarketing. Isso virou um inferno. Chato pra c... Justamente por isso, eu apresentei um projeto de lei pra vedar o telemarketing, a não ser que você já tenha contratado aquela empresa e que aquela empresa peça autorização antes pra você, pra você receber aquela ligação. Me liga, pergunta se pode... Vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, você clicar no sininho pra receber as notificações, você entrar no nosso novo canal de games, o Cata Games. Tome, Tome, Tome. Entrar na nossa Twitch também pra acompanhar as nossas lives e se inscrever, claro, no Clube MBL pra receber as notícias dos bastidores de Brasília e fazer parte do grande projeto que nós temos pra 2023, 2024, 2026, que todos vocês já sabem quais são esses projetos. Muito bem, o que diz o meu projeto de lei? Contato telefônico ou por mensagem de texto do fornecedor com o consumidor, ou seja, se você já tem um contrato com aquela empresa, só pode ocorrer pra esclarecer aspectos do funcionamento ou segurança do produto ou serviço e observadas as seguintes regras cumulativamente, ou seja, a empresa que você já contratou, que você já tem um contrato, a de internet, a de telefone, ela não pode te ligar pra ficar te oferecendo serviço toda hora. Ela pode te ligar, por exemplo, você tem um contrato com o banco, aí tem uma transação suspeita, o banco pode te ligar, aí beleza, você atende e faz todo sentido pra você receber essa ligação. Tem um problema com a sua linha telefônica, né? Faz todo sentido ligarem pra você e falar olha, sua linha vai ficar desabilitada durante um, dois dias, sua internet vai cair porque vai ter um sistema de manutenção, beleza. Agora, precisa cumprir também alguns requisitos. O destinatário da ligação deve ser consumidor do produto ou do serviço quando dá a ligação, ou seja, não pode ser uma empresa aleatória que comprou o seu número de telefone ilegalmente num banco de dados e que aí fica te bombardeando de ligação. O contato não pode ter como objetivo, nem incidentalmente, publicidade ou venda de novo produto ou serviço ou de nova modalidade de produto ou serviço já contratado. Ou seja, se você quer contratar dentro do contrato que você já tem, dentro da empresa com a qual você já tem relação, se você quer mudar o seu plano, se você quer contratar um novo serviço, você tem essa iniciativa, mas não o sujeito aproveitar a ligação, aproveitar que já tem um contrato com você pra ficar te enchendo o saco, ligando toda hora pra te oferecer um novo serviço, sendo que você já disse não e o sujeito continua ligando. Inciso terceiro, a ligação deve ser precedida de mensagem de texto em que o fornecedor pergunte ao consumidor se ele aceita receber a ligação, sendo o seu silêncio interpretado como recusa. Ou seja, antes da ligação, ele precisa te mandar o SMS falando posso te ligar? Pra você não ficar recebendo ligação toda hora e, assim, seu telefone ficar um inferno. E aí você vai falar, pode, aí beleza, o sujeito pode ligar. O contato deverá ser feito por atendentes humanos. É a pior coisa que tem, você vai lá, recebe a ligação, aí é um robozinho. O que significa? Que, enfim, você não quer dar a menor importância porque o robozinho quer falar. Agora, você tem um atendente de fato pra te dar uma informação relevante, aí sim, né? Ou seja, basicamente, acabando hoje, existe um mercado ilegal de venda de dados de consumidores, né? De venda de dados, né? O sujeito tem o telefone cadastrado num banco, numa empresa de telefonia. Vai um funcionário, pega esse banco de dados, bom, e vai na Praça da Sé, né? Sabe muito bem que tem gente que vende lista de contato, que vende lista de telefones e esses telefones são utilizados, né? Ilegalmente pra essas operações de telemarketing. E aí, agora o que a gente tá dizendo é o seguinte, não se pode oferecer novo produto ou novo serviço pra um sujeito, né? Pra ele ficar recebendo ligação toda hora, encheção de saco imensa, um abuso, uma perturbação do sossego do consumidor que, assim, é um absurdo. O volume de ligações que você tem recebido hoje. E justamente por isso, a gente tá apresentando esse projeto de lei. Se você quiser dar a sua contribuição, a sua opinião, como sempre eu tô aberto, é só deixar aqui nos comentários. Beleza, gente? Um abraço e até mais. O capeta já ofereceu os seus serviços pra você em algum momento? O sentimento de culpa de tá gerando um desgaste porque quem escolheu disputar a eleição, quem escolheu seguir a carreira política, fui eu, né? Não foi minha família. Você tem orgulho de ser brasileiro, Kim? Mesmo com esses defeitos? Você acha que você merecia mais reconhecimento pelo seu trabalho? Primeiro, uma sensação muito grande de injustiça, né? Das pessoas me colocarem como colocarem o monarque como nazistas e não tinha absolutamente ninguém defendendo o nazismo. Kim, qual é, hoje, o seu maior medo? Eu acho que era muito jovem pra... É, pra perder o pai. Pra perder o pai. Eu acho que era muito jovem.